A gente tava se dando mó bem. Aí eu falei, calma, sem pressa. Ainda dei uma de, né? Olha! Calma, sem pressa, tal. Aí tá bom. Aí no dia seguinte ele me chamou pra eu sair de novo. Que ano que foi isso? 2015. Aí ele me chamou pra eu sair de novo. No dia seguinte já? No dia seguinte, só que eu tinha date com o menino que eu tava no Rio. Entendi. Falei, ah, hoje não dá, vou sair com outro menino, depois... Aí depois no outro dia saí com ele. Você falou que ia sair com outro menino? Não. Mas calma, eles se conheciam e eles iam no mesmo cabeleireiro, o dos dreads. Fala que vocês iam no mesmo dentista, mas eles iam no mesmo cabeleireiro. E aí foi, aí... Mas aí eu saí com o menino e eu falei pra ele. Eu falei, olha, não vai dar mais pra gente sair porque eu tô... Sei lá, não, porque eu vou fazer alguma cagada com você. Eu tô numa fase que eu tô solta mesmo. Já avisou? Já avisei. Você tava sentindo que ele tava querendo algo a mais ali ou não? O Matheus? Não, o menino. Ah, tava. Sim. O que não te queria no colégio. O que não me queria no colégio. O jogo virou, não é mesmo? E aí, falei pro menino que eu não queria mais ficar com ele e tal, não sei o quê. Aí ele ficou meio chateado, enfim. E aí ele foi contar pro cabeleireiro que ele tava chateado e tal. E aí saí com o Matheus e aí a gente ficou. Só que, tipo assim, só no final da noite. Parecia que o negócio não ia desenrolar. Aí a gente ficou. No que a gente ficou? A gente ficava todos os dias e ele dormia quase todos os dias na minha casa. E foi um negócio muito intenso. E um dia ele acordou e falou assim, preciso falar com você. Aí eu falei, ai, graças a Deus, fale. Ele, então, eu acho que se a gente ficar juntos eu vou dar umas mancadas porque eu acabei de terminar um namoro. E eu tô afim de, tipo, viver. Mas eu tô gostando muito de você. Então, eu não quero ser sacana com você. Eu prefiro te falar que eu tô nessa fase. Aí eu virei pra ele e falei assim, maravilhoso. Porque eu tô na mesma fase. E eu acho que a gente pode ser bem práticos. Aquariana, né? Isso que é aquariana. Olha como eu sou. Eu acho que a gente pode ser bem práticos. A gente faz o seguinte. A gente tá gostando de ficar? A gente fica quando a gente quiser. Quando não quiser, você fica com fulano, com ciclano, eu fico com beltrano. Tá tudo certo. Aí ele virou pra mim e falou assim, até hoje a gente lembra disso. E se um dia eu acordar querendo ficar com você pra sempre? Aí eu virei e falei, aí você me avisa. E aí eu falo, eu também, vamos ficar juntos. Ou eu não. Então, vamos dar uma afastada. Vamos ficar um tempo sem se ver, sem ficar. Ele falou, gostei. Eu falei, então tá. Aí era literalmente isso. Ele ficava cinco dias comigo. Dois dias ele ia pro rolê dele, ficava com Deus e o mundo. Só que daí o problema era que saia tudo na internet. Já? Já. Já tinha. Saia tudo. Os sites de fofoca? Super. Quem que era, será? Os sites? Tinha um que chamava Detalhadamente. Detalhadamente. A gente falou deles esses dias. Subcelebridade. Subcelebridade, é. E aí eles postavam tudo. E o Matheus tinha muitas fãs, assim, por causa da Fazenda. E elas me contavam tudo. Ó, essa noite ele dormiu na casa da fulana, ele pegou ciclano e tal. E eu não queria saber. Ele tava liberado pra ficar, mas eu não queria ficar sabendo com o que ele ficou, com o que ele não ficou. Mas vocês estavam expostos? Mas vocês, tipo, vocês estavam expostos? Vocês estavam juntos, assim? Sim, não. A galera sabia, porque viam a gente sempre no mesmo rolê, tipo, treinando juntos. É, ele aparecia uma roupa dele no fundo, aquelas coisas. Sim. Eu morava num apartamento, tipo assim, era tudo junto, quase. Então, se tivesse uma roupa dele em qualquer lugar, em qualquer lugar que eu filmasse ia aparecer, sabe? Enfim. E o povo é detetive, né? Detetive, detetive. Tipo assim, pô, você tem um hambúrguer, ele também, nossa, eles estão juntos. E era, e pior que era. E era verdade. Era verdade. E aí o povo sabia. Então começou a ficar ruim pra mim, porque ele acabou, tipo assim, ele me expunha muito, porque a mulher é sempre, tipo, ninguém sabia do combinado que a gente tinha. Naquela época eu não tinha coragem de virar na internet e falar, eu tenho um relacionamento aberto com o Matheus. Ela, tipo assim, eu não tinha como. Eu tinha medo de fazer isso e as pessoas me julgarem. Então eu não falava. E aí o povo achava o quê? Que a mulher é sempre a otária e que o homem é o fodão que tá pegando todo mundo. Ninguém sabia que eu também tava fazendo a mesma coisa, até porque eu era mais discreta que o Matheus. Eu não tava pegando todo mundo também, porque eu não tinha tanto pique que nem ele, né? Pra também falar a verdade. Preguiça de ir atrás. É. Não, eu ficava, mas não assim que nem ele. Ele ficava muito, com muitas pessoas. Muitas. E aí eu ia sabendo de todo mundo e as minhas amigas iam preocupadas, tipo, Ai, cê tá sofrendo. Eu não, gente. É um combinado e tal. Enfim. Mas aí eu cansei dessa exposição. E aí eu tava começando a trabalhar com isso. Eu falei, putz, posso falar? Eu acho que não vai dar certo. Não vai rolar. Mas era mais por conta da exposição mesmo, né? Tipo, não era o que cê tava... Que eu não queria mais ele. Não. Ou que cê tava ficando com ciúmes, não queria mais o... Zero ciúmes. Zero ciúmes. E aí... Inclusive, às vezes eu até perguntava. Porque, assim... Eu não queria saber de todas, mas às vezes eu tinha curiosidade de alguma coisa. Tipo, ah, ontem tava fulana, ciclana, beltrana no rolê. Qual delas que você ficou? Sabe? Tipo, já sabia que ele tinha ficado com alguém dali. Algumas curiosidades eu tinha. E eu perguntava. Mas eu não queria que todo mundo soubesse que ele ficou com todas essas pessoas e que eu sempre tava lá. Entendi. Era o que parecia pro povo. Parecia. Isso. E aí eu falei, ai, não vai dar, tal. Só que ele sempre conseguia me resgatar. Ele sempre conseguia me resgatar. Não, não, não vou mais mostrar. Não vou mais, tal. Ah, eu tô... E ele... E ele veio de um jeitinho. E eu já sabia também que ele tava muito apaixonado. Desde o dia que a gente se conheceu, a gente nunca ficou um dia sem se falar. Um dia. Ele não conseguia. E aí, às vezes eu falava. Não quero mais. Ele tá bom. Dava, tipo... 21 horas. Ele aceitar que a gente não ia ter mais nada. Ai, olha essa música que eu lembrei de você. Ai, não sei o que. E aí foi indo, indo, indo. Até que chegou um momento que eu fiquei com uma pessoa que daí saiu em tudo quanto é lugar. Que a pessoa era famosa. E aí, ele... Ele sentiu o que eu tava sentindo com ele. Ele viu como que doía essa exposição. E até então não tinha acontecido isso. Não tinha. Eu fui muito discreta. Então, quando saiu em todo lugar... E nas matérias era assim, na época tinha ego. Apontada como a fé de Matheus Verdelho. O nome dele era o primeiro da matéria. Foi vista aos beijos com fulano de tal. Que é famoso. E aí... Eu não tinha nome nessa história, né? Era o Matheus e o fulano. E eu era a loira misteriosa. Foi visto com a loira misteriosa. Que era a fé do Matheus Verdelho. Foi vista aos beijos com o outro lá. Meu pai silêncio. Não. E aí, eu peguei e falei... Não. Aí ele... Na hora que ele viu as matérias, ele me mandou uma mensagem assim... Nossa, agora eu entendo que você tá passando e doeu. Doeu muito. Tá doendo muito. Caraca, mas vocês eram bem sinceros assim, né? Era. E o negócio tava muito intenso já. Muito intenso. Tipo assim, ele ficava com outras meninas. E depois eu fui saber que ele falava pra elas. Eu tô gostando de uma menina que chama Chantal, que é essa, que é tal. Tipo, enquanto ele tava na cama com uma menina, ele falando de mim. E eu sabia que ele acordava na cama com uma pessoa e a primeira coisa que ele fazia era pegar o celular e me mandar mensagem. Independente de com quem ele estivesse. Eu sabia. Ele tá com fulano e tá me mandando mensagem. Caraca, velho. Nossa, eu se fosse a fulana ia falar... Nunca mais. É. Eu tenho ódio. Algumas fulanas devem ter ficado com muitas raivas. Eu imagino. Mas ele... Mas... Mas ele sempre foi sincero. Foi franco. Ele falava pra todas elas. E inclusive pra mim. Ele nunca, tipo, deu a entender que tava só com uma pessoa. Nunca. O Matheus, assim, não tem o que dizer. Porque eu acho que a pessoa pode fazer o que ela quiser. Eu não acho que é sacanagem ele ficar com várias pessoas. Se ele tá sendo sincero. Ele pode querer o que ele quiser e eu também. Se ele quiser ficar com várias pessoas. A minha única obrigação é avisar a essas pessoas que eu tô fazendo isso, né? Pra ela não achar que tá namorando comigo. Que tá tendo uma coisa séria comigo. Enfim.